Vamos lá. Agora com a iluminaçãozinha aqui. Essa iluminação é boa. Alô, alô? Alô, alô? Ah, ok. Vou chamar o pessoal. Aqui. Vamos lá. Vamos lá mesmo? Ok. Aham. Vamos jogar o joguinho de fazendinha tosquinha mais famoso aí da internet. Eu comecei a jogar faz pouco tempo. Tem umas 18 horas mais ou menos. Não tô jogando direto. Eu jogo tipo uma ou duas horas por dia. Hoje eu vou acabar jogando um pouquinho menos. Quero fazer um teste. Ver se o computador aguenta fazer live desse jogo. Só pra testar mesmo. Deixa eu ver se eu acesso meu tweet. Aqui dos celulares. Será que consigo acessar? Só não vou deixar a conta doida. Olha, tô vivo aqui. Filho de atividades. Painel de controle. O tal do Balta. Seja bem-vindo. Vamos ver. Espectadores. Tem um... É isso aí. Filho de atividades. Filho de atividades. Deixa eu ver. Cadê? Cadê? Ao vivo. Só consigo me ver? Ah, que bonitinho. Consigo me ver pelo celular. Deixa eu botar o fone aqui. Senão vai dar bagunça. Ah, pelo celular. Aparece tão bonitinho a imagem. Que legal. Bom, já são sete mesmo. O personagem ainda não sai da cama. Só que a minha personagem... Pris... Jeca. Pris Jeca. Esse é o nome que o jogo te dá. Aqui são as minhas capacidades. Eu sou péssima em cultivo. Eu sou ótima em coleta. Eu tô praticamente... Eu sou uma depredadora do meu ambiente. Eu tenho calças. Eu tenho macacão. E tenho um bom e velho chapéu que eu comprei de um rato. O nome da minha fazenda é Fazenda Boa Vista. E eu tenho um gato chamado Paco. No jogo. Aqui são os itens básicos de jogo. Que é o machadinho, enxada, foice, picareta, uma espada que eu ganhei. E varado de treinamento. Aqui eu posso fazer coisas. Tendo os materiais, é claro. Tenho coleções, opções, sair do jogo. Não, eu não quero sair do jogo. Eu quero jogar. Então vamos ver. Minha fazenda é horrível. E eu esqueci de pegar o regador. Pera aí. Vou pegar o regador. Já vou pegar a comida pras galinhas também. Acho que o regador tá desse lado aqui. Deixa eu ver. Vocês vão ver o que tem no meu bauzinho. Ah, ó. E a comida pras galinhas eu deixei nesse outro bauzinho. Eu não sei jogar direito ainda. Provavelmente quem sabe jogar deve tá olhando. Ai, nossa, que desorganizada. Parabéns pra você. Eu tô descobrindo o jogo. E não me conte. Não me conte que eu tô descobrindo o jogo. Essas aqui são as minhas galinhas. Essa aqui, deixa eu ver quem é. Essa aqui é a Bernadette. Que bom, ela parece bem. E essa aqui é a Berenice. Vem cá, Berenice. Berenice parece bem. A Berenice tava meio puta comigo que eu não deixei comida pra elas. Deixa eu ver. Vamos botar um feno aqui. Tá. Bom, botei o feno. Deixa eu ver. São 8,40 no joguinho. Deixa eu ver. Ah, tem que regar as plantas aqui. Alguém falou de... Eu sou péssima. Regando a planta que não presta. Pronto, abasteci o regador. Eu não sei. Alguém me falou pra melhorar o regador. Mas eu não entendi ainda porquê. Sei lá. As pessoas acham que eu sou uma grande fazendeira. Mas eu não sou, não. Eu só tenho essas plantas aqui. Parece quintal de vó. Só que piorado, assim, sabe? Nem na vida real eu tenho talento com plantas, gente. Tudo que eu pego pra criar morre. Eu comprei um pé de alecrim. Quem disse que eu lembrei de cuidar do alecrim? Nem lembrava mais do alecrim uma semana depois. Coitado, o pé de alecrim não sei nem que fim levou. Deve ter secado, morrido. Coitado. Por isso que é bom um gato. Porque o gato mi é só nem vai de pôr comida, entendeu? Brincadeira. Mas assim, com plantas realmente... Eu prefiro não tê-las. Tem umas plantas que acho que elas estão secas. Eu tô regando mesmo assim. Que são essas mais claras. Mas sei lá, né? Vai que... Tá. Vamos entrar ali. Entra. Entre eu jogar e o jogo tem um delayzinho. Pronto. Deixa eu ver. São dez e meia da manhã. O que eu vou fazer? Acho que eu vou pescar. Acho que eu vou pra praia. Por baixo. O nome da minha fazenda é Fazenda Boa Vista. Porque eu acho que esse é um bom nome pra uma fazenda. Boa Vista. Vamos pra praia. Olha os passarinhos azul. Estamos no outono, gente. As vaquinhas da vizinha. Não me sinto confortável ainda pra ter vaca. Eu quero juntar dez mil de ouro. Pra... Fazer... Ampliar a casa. Um segundo. Preciso derrotar esse tênis. Eu não te culpo, cara. São só as pessoas dessa cidade. Elas são meio esquisitas. O pai desse menino nunca vem. É. Essa é a professora. Eu tenho cheiro de grama. Mentira. Eu tenho cheiro de sabonete febre. Porque eu já tomei banho, tá? Eu tenho um menino mal encarado aqui. Pera aí. Eu tava tão perto de chorar na cama o dia todo. Às vezes dá vontade de ter feito isso, sabe? Esse menino é muito depressivo. Ele precisa de uma terapia. Porque isso aí... Vontade de chorar o tempo todo não é normal. Ele precisa de ajuda. Sério. Tudo bem que... Esse aqui eu acho muito fresco esse cara. O Elliot. Eu não gosto dele. Venta bastante nessa época do ano. Maravilhoso. Eu não sei. Eu não vou com a cara desse sujeito. Vamos ver o que tem na praia pra eu pegar aqui. Se tem alguma coisa na praia. Ai, meu Deus. Eu gosto quando tem umas minhoquinhas saindo da terra. Que daí eu posso coletar a minha... O que é isso aqui? Isso aqui é novo. Esse aqui é um detalhe que eu não tinha reparado antes. É. É só um negócio de cenário que eu não tinha visto. Deixa eu ver. Ah, tem coral. Vou coletar coral. Deixa eu ver. Só tem isso. Gente, mas que pobreza. Tá bom, então. Eu vou pescar. Piu. Piu, 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 piu. Vamos pescar. Ainda estou aprendendo a pescar aqui nesse jogo. Negócio de jogo de pescaria, tá? Ah, caiu. Vou prestar atenção onde não era pra prestar. Vamos lá de novo. Vamos. Ai, ai. Pescaria. Tem que fazer o peixinho ficar dentro dessa barrinha verde. Ah, perdi. Tem que esperar essa... Aê, peguei. Porra, um pepino do mar. Caramba. Tanta coisa pra um pepino do mar. Ai, que raiva. Que droga. Pepino do mar. Tão difícil pra pegar um pepino do mar. Parece uma banana. Pior é isso. Pepino do mar parece uma banana. Vamos lá. Vamos lá. Ei, jornais sopados. Isso é lixo, tá, gente? Depois eu jogo fora. Opa. Tem que fazer essa barrinha aí, pelo que entendi. Ficar sempre no peixinho. Até a outra barrinha subir. Aí, deu? O que eu peguei? Uma sardinha de 20 centímetros. Ô, louco! Sardinhão isso aí, hein? Sardinhão, sardinhão. Vamos lá. Opa, acertei de novo. Tem que manter o peixinho sempre nesse... Esse verdinho aí. Vai, 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 vai. Puxa. Outro pepino do... Opa! Novo recordinho. Um pepino do mar de 25 centímetros. Eita, pepinão bom. Que horror. Você que está vendo essa live. Opa, acertei de novo. Ai. Ele faz sozinho isso aí. Ah! Uma sardinha de 23 centímetros. 4 e 4 da tarde. Dia de pescaria hoje. Vamos lá. Opa! Uma jorjocola. Jorjocola é bom. Repõe energia. Vamos lá. Aê! Nossa! 28 centímetros. A sardinha está... Está indo bem aí. Ah, jornal velho. Deixa eu jogar esse jornal velho fora. Aê. Aê aqui. Jornal velho. Pronto. Joguei fora. Tomar essa jorjocola. E comer um ovo. Vou comer outro ovo. Melhor jeito. O jeito que ela come o ovo. Vamos pescar outra coisa aqui. Pescar desse lado. Vamos lá. Opa! Acertei. Não sei. Eu quero dizer aquele bauzinho, não. 8 centímetros. Ah! Um carvão. Que bizarro essa pescaria. Mas tudo bem. Eu estava querendo pegar carvão mesmo. Mas nunca imaginei que fosse pegar carvão pescando. Isso é muito bizarro. Vamos voltar. São 6h20. Uma vez eu fiz a minha boneca. Sei lá. Eu não liguei. E minha boneca dormiu. No meio do caminho. E... Só vou pescar mais uma vez aqui. Porque, né? Teimosia. Então, minha boneca dormiu no meio do caminho. Ela foi assaltada. Alguém a levou para casa. Ó, meu Deus. Não. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Tem que manter o peixinho sempre nesse quadradinho aqui. Só tem sardinha aqui. Chega. 19h. Vou embora para casa. Tanto escuro. Perigoso. Na cidade só tem gente esquisita. Eu sou nova aqui. Vamos embora para casa. Aqui é o cemitério da cidade. Crianças, me deixem passar. Ó, meu Deus. Estão indo para casa deles também. Vou voltando. Vamos lá. Tchep, 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 tchep. Pronto. Já estou no meu terreno agora. Ó, já tem pedra aqui de novo. Ah! Eu fiz essa tocha. Que era para ser uma tocha. Parece uma vela de macumba aqui. Eu não sabia como usava. E eu achei que dava para pegar a vela e levar para outro canto. E eu pus a vela no chão. E ela fica acesa para sempre. Tchep, 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 t